Fala rapaziada do YouTube, estou aqui de novo com mais um vídeo para vocês, só que dessa vez o resultado do sorteio, como eu tinha prometido aí, de uma conta nova, eu acho a edição Origins, beleza? Aqui, como está explicando aqui, tem três ações inválidas, eu vou estar excluindo aqui, beleza? Essas ações aqui, vou estar tirando aquelas pessoas que não cumpriram, beleza? Então eu vou estar aqui, vamos ver o vencedor agora, vamos ver, hein? Que rufo os tambores! Vamos ver, ganhador, deixa eu ver, é, vai ser um, vamos lá, analisando, ganhador, é o Victor, é o Victor, mano, os caras fortudos, hein? Eu vou entrar em contato com ele, em breve, vou mandar um e-mail para ele, se ele não me retornar, eu posso estar, durante três dias eu vou estar, É, entrando em contato com ele, se ele não me retornar, depois de três dias eu vou ter que pular ele e dar para o próximo ganhador, entendeu? Mas eu vou estar entrando em contato, então tá aqui, moçada, foi o Victor que acabou de ganhar a conta aí, de Overwatch, edição Origins, beleza? Acabou de ganhar aí, ó, beleza? Falou, um forte abraço, aguarde os próximos, se Deus quiser, se Deus quiser. Lembrando aqui, moçada, que esse sorteio foi conta própria, tá? Não tive ajuda de ninguém, então foi conta própria mesmo, se vocês sabem que um jogo de Overwatch no mínimo é cento e pouco, duzentos, entendeu? Então é muito caro esse jogo, eu conto com o apoio de vocês, eu vou deixar o link na descrição ainda, do Paypal, tá? Pra quem quiser ajudar, e também do PagSeguro, pra quem quiser estar ajudando no canal, beleza? Então falou, um forte abraço e fui!